Uma pesquisa internacional com 340 mil pessoas atesta a eficácia do uso de máscaras na prevenção da Covid-19. O relatório preliminar elaborado por pesquisadores das universidades americanas de Yale e Stanford ainda não foi publicado em revistas científicas nem revisado por outros cientistas, mas já é apontado como o maior estudo sobre o assunto no mundo. A pesquisa acompanhou 340 mil pessoas em vilas da zona rural de Bangladesh. Os habitantes do interior do país asiático foram divididos em dois grupos. Os que usaram e foram incentivados a usar máscaras e os que não utilizaram o equipamento no período do estudo. É a primeira vez que uma pesquisa desse tipo é feita em larga escala e em condições próprias da vida real e não em laboratório. Além da coleta de dados, os pesquisadores também doaram 100 milhões de máscaras para o país. A pesquisa teve o apoio da Organização Mundial da Saúde, do Banco Mundial e do governo de Bangladesh. Os dados ainda estão em estudo, mas as duas principais conclusões até agora são que campanhas de incentivo ao uso de máscaras elevaram a proporção de usuários de 13% para 42%, e que esse aumento de 29 pontos percentuais reduziu em 10% o número de casos. Como a transmissão é exponencial, ou seja, se multiplica diariamente, essa redução tem um impacto profundo na redução de casos a médio e longo prazo. Então, vamos lá.